bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente vídeo de Summoner's War a minha a sua cesta do invocador hum não pera hehehe na verdade pessoal é como pegar o Lord Vampiro como completar o evento e algumas dúvidas aí que o pessoal está tendo se você está vendo esse vídeo dentro do período do evento galera então pode ter certeza aí que você né está correto bom galera esse daqui é o presente é o evento de aniversário de número 2 a gente teve aquele primeiro evento que era você escolher o mate 5 o mate for na verdade que era o número 1 ele vai fazer aqui garantir no net 5 o mate 5 né que é o Lord aí vampiro provavelmente no futuro distante talvez tem assim esse net 5 para coletar né porque toda vez que tem aí é rios é how of heroes que você tem que escolher tem é um dos net 5 que eles colocam assim sempre para você escolher de um em um então você tem a chance de capturá-los novamente bom pessoal eu já fiz 3.162 pontos no evento mas eu vou estar falando aqui um pouquinho como é que completa isso ah mas nossa você fez tudo isso claro porque aqui quando o canal oficial atingir 150 mil inscritos no youtube que é o canal do Summoner's né já tem um ticket que você iria ganhar dois mil pontos mais mil pontos se você assistir né o aqui é o lord vampiro que é um vídeozinho do youtube que tem aqui escrito né você vai aqui clicar em ir e pronto cara já foi então é muito importante que vocês estejam visualizando né também porque conta pontos também aí para ver a questão do negócio então você tem que assistir por dentro mas tem que clicar aqui em ir daí vai abrir o teu navegador se tiver no celular eu estou aqui usando né meu programa aí como sabe o mox né então acabei ganhando aí 2700 pontos nessa brincadeira depois é claro tem a arena tem a pontuação da tem um login todo dia que você vai juntar 100 pontos do login a cada dez dias são mil pontos tão né tem gente que já conseguiu pegar agora o vampirinho aí né o lord vampiro tem gente que ainda não conseguiu que tá aí se batendo para fazer essas questões certo porque a pessoa tem que que gastar mil energias ou tem que evocar muito monstro natural né aqui se você evocar sem monstro você já tem três mil pontos você sem monstro natural três estrelas que não é tão difícil assim cara eu tenho vários pecs ali né vou cá 300 três vezes não se eu vou cá 300 desses monstros natural aí quem sabe eu já pego agora né será mesmo muita loucura né gente mas eu vou abrir alguns aqui para não dar um miguel em vocês e é bem simples galera tem gente nem sabe o que tá rolando no evento que acontece do evento mas assim assim que você atinge cinco mil pontos você quiser clicar aqui eu vou assim o danado do vampiro do lord vampiro depois tem aqui depois que você conseguir evocar eles que que acontece você adiciona pessoas aí galera eu espero que vocês me adicionem aí né já vou passar meu nome aí mas se não me fala memória é gigudu ou sógudu deixa eu só passar aqui para vocês ó você tem que adicionar esse cara aqui cara tem que adicionar esse cara aqui mano adiciona aí cara gigudu cara adiciona aí nos amigos aí vem aqui tá aqui na comunidade aqui no amigo aqui ó vem aqui né dá um convidar amigo aqui não vai caramba bugu agora esquece isso daqui não agora não fecha né vem aqui cara adiciona mas você tem que estar perto de você pegar se der não adianta vem aqui procura assim ó gigudu e eu não posso me registrar com o próprio amigo galera não funciona não funciona lembrando galera é gudu e só tem dois g não é esse daqui é g entendeu é g gudu galera então tem que ser 2g é assim ó senão não funciona se não for assim não dá certo entendeu não vai funcionar beleza então é isso que você tem que fazer senão não funcionar as beleza alemã dos presentes perguntinhos para mim aí eu vou ficar muito feliz vai ficar muito contente né vocês tem direito aí depois é só dá para morar presente depois aí galera não lê né então assim você vai juntar pontos né fazendo aqui as questões né que eles estão pedindo ali a maioria dos pontos galera vai vir para algumas pessoas ou da energia ou dos cristais ou é do convite da arena ou do próprio login sim porque duvida que muita gente vai conseguir evocar tanto monstro três estrelas assim eu duvido muito duvido né mas paciência que aqui tá escrita usando energia você pode juntar cinco pontos nesse período então é possível sabe tipo se você usar energia e usar convite da arena todos os dias porque esses são 30 dias de evento 30 dias então precisa você se descabelar né não precisa deu esse daqui também o bugadinho né essa recuperação de acordo com a quantidade de ordem dos vampiros evocados na ilha do céu certo aqui é todo mundo que joga o game galera como bateu um milhão de jogadores só que aqui também estranho assim que atingir 200 mil a galera vai ganhar um pergaminho eu pensei que assim aqui seria legal se ganhasse 200 pergaminho místico 500 pedrinha e um milhão de devil não é tão bom cara mas não é não é tão assim né mas poderia ser ser bem legal né então assim cara 200 mil ms um milhão de de lords vampiros evocados né vai dar aqui né um deve um bagadão e depois tem a questão de você fortalecer o seu vampiro para você saber como é que funciona né você vai ter que você entrar na batalha do vampiro de escuridão por 10 vezes isso é no pvp depois por 30 vezes isso é pvp também é meio bosta né mas fazer o que vai ter que evoluir ele quatro estrelas né que dizem evolui um monstro para quatro estrelas por três vezes fica mais estranho assim eu não sei se de fato é um não é um monstro quatro monstro estrela mesmo que vai ganhar aqui os os raibon ou é ele mesmo então tá estranho porque aqui né eu tô do color de vampiro daí que vai evoluir o monstro para sequestrar por uma vez que é ele mesmo vai alcançar sequestrar o nível máximo color de vampiro vai ganhar aqui um pergaminho de fogo de água e de vento e assim que você despertar vai ganhar 200 cristais e se você completar tudo você vai ganhar um ld né daí também é assim né galera os raibons não conta como todo mundo sabe é às oito da manhã né como você faz para saber qual o ar são no servidor aí você tem que ler né as né os outros monstros de pedaços também não contam né reibons também não contam é as missões para fortalecer a melhor abrir depois que você adquirir o lar de vampiro a quantidade de lojas de vampiros evocados é a soma de lojas de vampiros evocados por todos os evocadores nós seis servidores não seja servidor global servidor argentino sei lá sul-américa europeu asiático e por aí vai tá bom é o presente de boas-vindas só pode ser adquirido usado apenas uma vez por conta lá então é você só pode enviar presente os evocadores novos que estão retornando no mesmo servidor então a princípio não tem como mandar para jogador velho sabe tem uma coisa bem estranha aqui entendeu eu presente pode ser usado apenas uma vez por conta até cinco evocadores né que a parte assim que eu pegar o meu aqui eu vou colocar aqui ó 3ms para alguém né daí é que alguém vai acabar ganhando preso de boas-vindas mas aqui tem que selecionar que eu selecione eu não tenho o lar de vampiro não tem como mostrar para vocês né só podem ver presos evocadores novos que estão retornando no mesmo servidor eu parei de jogar por três quadrinhos aí voltei agora que teve esse evento não sei se eu vou conseguir ganhar de vocês mais paciência beleza assim eu não tenho muito equivocar aqui tá eu tenho aqui um monte de pergaminho místico né de 3 a 5 que eu posso fazer isso aqui agora tem as evocações exclusivas que já resetou aqui ó gostaria muito de pegar o da panda guerreiro a guerreira bumerangue para mim né fazer food com ela para as outras guerreiras ali também onde é que o lanterna sempre vou ser um monte deles nega e a princípio eu esqueço evocação mística que eu não sei se tá dando aquele brinde legal opa vamos comprar que deve um bom eu só queria saber como é que faz pra ver peraí um aqui eu estava andando um a mais esse tempo atrás aqui no pergamento avando 12 se não me for a memória quase comprei um monte é tem gente que tá guardado aqui eu queria saber como é que vocês fazem para acumular para deixar o sinalzinho embaixo eu não consegui fazer aqui também eu tenho um monte de demonstrinhos aqui iguais aqui organizar por atributo não é porque eu poderia ter dois desse daqui então nos meus não ficam assim sabe que tem até a questão dos rei bons ali né ó que daí a pessoa tem um bichinho só por nível também não é o grau mínimo também não é que tem um monte de deve um bom eu gostaria de eu poder organizá-los ali para deixar de uma maneira mas aqui no meu não não tem nenhum é um negócio como simplificar gostaria muito de de tá simplificando ali mas não não funciona tá vamos fazer aqui então a nossa a lista que acabou de atualizar vamos evocar aqui alguns é 10 são 30 pontos vai dar 300 né cada um é 30 então aqui tem programa de mim mesmo que tava aqui 88 vezes 30 aqui já vai dar dois mil poucos pontos então vamos invocar aqui é um grifo beleza um nobisomeu o paquistênio amazones amazônia tem que guardar porque vai que pega a língua o já tem esse bicho aqui quatro estrelas mas ele é um três estrelas gostaria muito de usar um ld aqui que vai que vem já tem alguma coisa que vai que brilha ou já tem a nossa mano não tem um raio velho difícil hein o nome de vento um é tenso e triste né a mais uma coisa esse ló de vampiro e lupa com os vampiros você pode jogar o verde raio ou argem né você pode jogar assim eles em cima ou por raio 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 só que não né opa mais um barbaric aqui quem vai virar food né várias várias foods lá e uma perna né a perna louca a gente já vai lá vamos ver vamos ver um inferno não em campeão não mas o raio ou e agora quero um eu não sei se eu tenho aqui ó a camille nossa cara como eu queria como eu queria esse personagem aqui cara nossa mas há muito tempo juro para vocês que ganha imunidade contra fez perturbação de recuperação de HP e recupera 15% de HP no final da sua rodada também o dano que gera será aumentar de acordo com efeitos HP caraca mané e aí camille ou o tchou é o tchou né cara como eu queria o tchou velho faz tempo que eu tava só querendo ele mas há muito tempo atrás tipo muito tempo atrás mesmo 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 né o seu velho daqui que ele aí galera qual que é o pé e aí eu sei que a camille cara é muito chata e o tchou ele bate muito e se recupera a camille é praticamente mortal né velho é um passivo e na redução da crítica pela metade e remove todos os efeitos molésticos receberam golpe crítico adiciona recupera cara isso é muito bizarro mano se ela é uma ela é um poste que ele precisava tá comigo ganhando nosso ataque inimigo causando dano máximo para o pessoal HP máximo do inimigo atacar com a sua espada o celular do outro momento é ativado se o inimigo morrer um espada da promessa e ela tem um um cara já falou pega o tchou o tchou camille cara qual escolher cara eu não curto muito a camille eu não sei porque realmente o tchou cara para mim para mim é melhor o meu né eu não sei deixa eu dar uma olhada aqui que agora é meio que bugou meu meu cérebro e o grupo minha mente aqui eu sempre quis o tchou mano tchou é muito legal velho mas vai ficar parado né e só para deixar isso muito claro é porque os dois cara fazem praticamente a mesma coisa cara isso é isso é mais bizarro liguei a imunidade quando fez perturbação de recuperação de HP recupera 15% de HP no final de sua rodada também o dano que você gerar será aumentar de acordo com o seu HP atual e recupera 15% e ela recupera 10% o que quase ficar tinha né infeliz grande dano anil com uma raiva que eu queimou dano aumentado de acordo com o número de aliados mortos eita infeliz dando contínuo por dois rodados se você acertar um golpe crítico e é só que a camila ela tem aquela cura meio louca né e esse é o problema cara ela cura demais velho e o cara falou ele pega o tchou e o nosso cara faz uma caminha aqui bruto hein e para queimar a vida do cara para o cara não regenerar a vida muito engraçado e a semana batalha imortal Camila versus Tchou mano o cara fez uma camila que eu acho que a camila e ganha aqui nossa nossa bem nossa batalha imortal mesmo velho e os primeiros socorros que é o passivo né a nossa muito roubado e aí 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 eu acho que eu vou fazer o niduri teve na moral e aí Não sei, cara Eu acho que talvez viria o Tchou pra mim O ruim é que não dá pra escolher depois Aumenta a taxa crítica de monstros aliados na arena em 33% Aumenta a defesa do monstro de água aliado Nossa, que é em 50% Ataque 270 309 HP 4.600, 5.000 Tem mais vida Ah, ela é baseada em HP Ele também Tomando lá Que você será aumentado de acordo com Seu HP atual Enflige grande dano ao inimigo com uma raiva que queima O dano aumenta de acordo com o número de alianos mortos 238 Ataque 309 contra... Nossa É, tem menos ataque, mas tem mais vida, que ele bate com vida Adicional Reduz o dano crítico pela metade e remove todos os efeitos maléficos quando receber o golpe crítico Adicionalmente, recuperarás de 100 HP máxima cada rodada Efeito automático Cara, o cara só tancou ali O showzão bem arrumado fica bacana o negócio do meu Depende da conta, eu acho que pegaria caminho Show, show Dois posters eu irei de caminho Os caras são engraçados Pô, cara, não tenho nenhum dos dois Um deles Pô, sempre quis show Sempre quis o show Camille come show com farinha Mas o show ajuda mais se for early game Porque não exige runas tão boas quanto Camille pra funcionar Eu peguei a Camille, é mais útil pra defesa que o show Tá meio dividido aqui, cara Olha, runa boa é coisa que eu não tenho, velho Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sortei Eu vou escolher esse daqui Ah, mano, vai de caminho ele mesmo, velho Sei lá, mano Ai, cara, que difícil Vamos, vamos, vamos Vamos E aí E aí eu penso tensa 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 tu versus Camila eu tô fazendo os testes aqui mas que engraçado E aí E aí E aí e essa é uma mata um ela taca de novo né o bug da o bug da Camila é esse cara E aí a próxima difícil hein tá aqui ó um dois três três votos por show é uma dois e aí e aí e aí e aí e aí e aí a nossa cara que indecisão isso e não é que ela tem esse anticrítico né gera imunidade quanto fez de perturbação o dano hp e recupera no final também o dano que você gerar será aumentado de acordo com o seu garoto quero sempre quis um cavaleiro dragãozinho vem sempre achei muito massa e reduz o dano crítico pela metade e remove todos os efeitos maléficos quando recebeu um golpe crítico ela é mais focada no ela é mais focada no ataque né tô vendo um vídeo aqui que o cara tá explicando aqui e que nossa ela tem muito dano velho e a base é na grama já tem muito ataque cara é tipo tá com mil e pouco de ataque e os dois de violent um de variante crítico né e porque outro bate com base na hp nossa mantém 13.000 dhp e ela tem 12.000 nossa cara fez com 22 mil dia o ataque base dele é bem ruimzinha defesa também o feed de 100 e onde é que tá o ataque dela aqui o ataque dela é maior a defesa dela 600 de defesa e é maior eu acho que eu vou de camila mesmo e aí a gente maior que tchou e aí 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 Vai, né? Aquela que bate e reduz a vida da pessoa, né? Ah, que tenso, mano. É, entre um e outro... A Camila é bem melhor, né? Ataque o inimigo causando dano proporcional ao HP máximo do inimigo. Isso é um problema, mano. HP máximo do inimigo. Isso deve doer, hein? Bom, vou pegar a Camila mesmo. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchauzinho. Muito legal isso, cara. Cadê ela? Ué. Vai, Net5, né? Travar monstro, né, cara? Então... Todo mundo elogiou e tal, muito bom. Medidor de ataque mais 4 para cada 7% do HP perdido. Ela perde vida e ganha vida, cara. É muito bizarro, né, mano? Ela ataca, 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 ataca. Ataca com uma espada selo d'égua. Ela é automaticamente ativada se o inimigo morrer. Espada da promessa. Então, ela tem a mesma skill, cara, que a Catarina, mano. É muito bizarro. Tipo, se a Catarina ataca, né? Que é essa daqui, ó. Tipo, o Seify Almas quer essa magia aqui que funciona do nada, assim. Tipo, cara... É muito engraçado, mano. Você mata o cara, daí BOOM! Esse daqui funciona automático. Já na Camille... Sem Speed Low. WTF, mano? O cara fez aqui, mano. Ataque. Hum. Bom, provavelmente eu vou fazer igual o cara fez lá, mano. É... Violent e... E a outra que reduz a vida do cara, porque, mano, não... Não dá, mano. O personagem que tanca... É bizarro demais, cara. Olha isso. Aqui o cara colocou ataque, dano e HP, mano. É muito insano isso, cara. Ela não precisa de tanto dano, assim, né? Porque essa daqui, ó. Ela ataca o inimigo usando dano proporcional ao HP máximo do inimigo. Mano, isso daqui é muito incrível, mano. Bater com HP massa... É... BOOM! Ah, Violent... Violentzinho e provavelmente Nemesis. Mas eu não tenho Nemesis, então... Deixa eu dar uma olhada aqui, hein. Cadê a Nemesis? Hum, 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 hum... Eu revendi, mano. Bá, bá, bá. Bate a pãe, bão, bá. Acho que era o Vampire, não. Vampire é tipo o sanguessuga. Destroy. Aqui, ó. Destroy é só dois sete, cara. É muito, muito bom, porque, tipo, bate no cara e vai comendo a vida do cara, velho. O cara vai tendo menos vida, menos vida, menos vida e vai morrendo. É bizarro, cara. Isso daqui... Eu achei muito bizarro. Se não fosse essa runa aqui... Pra... No X1 que eu vi lá... O cara não ganhava, velho. Não ganhava mesmo. É muito engraçado. Vamos sumonar aqui, daí já vamos ver se Deus... Né? Daí se uma nada são trezentos pontos. Daqui foi bem mais, ó. Cara, que massa, mano. Os caras GZ poste. É, velho. Só é difícil de mudar, como falaram ali, mas... Runa por runa vai ser tenso. De enfiar runa nela, cadê? De uma outra, cara. Ou vai ficar com o Destroy. Velocidade, dano crítico e Torsion. Cadê o centro? Que tem que ir Violent mesmo, então. HP resideno crítico. Ah, essas runas aqui, cara. É só Jesus na causa, mano. Tem que resetar essa porgrinha. Acho que eu não tenho a runa de ataque também. Mas por nela. Tirar essa runa daqui, ó. O dano crítico também não tem. Nossa, minha runa tá muito ruim, cara. Ah, tem essa daqui, né? Bom, enfim, galera. Vou guardar o que der pra guardar. Então, eu acho que é só essa daqui. Esse pombo aqui. Eu não sei se eu já tenho ele dark. Mas esses dark é interessante guardar. Bom, acho que o vídeo acaba por aqui. Eu já me enrolei demais na dúvida de escolher entre um e outro. Eu ainda não tenho pombo. Ele veio aqui em cima? Onde é que ele entrou? Aqui embaixo, né? Aqui o pombo. Eu não tinha ele ainda. Já o carinha que eu não uso, que é esse bendito aqui, ó. Cavaleiro Vergante. Ou eu uso... Acho que eu tirei até dois dele. Aqui, ó. Reputar aí, parado. Vai ficar. Vou gastar ele em outra coisa. Tem aqui as fadas, que é pra fada... A fada, a rainha fada lá. Mas já vou guardar elas aqui antes que eu perca de vista isso. Vamos tirar a tal da fada lá, que tá guardada. Eu não sei onde. Eu tenho uma pra summonar, né? Eu não tenho rainbows de três estrelas, galera. Por incrível que pareça, eu não tenho. Eu juro pra vocês. Não tenho. O que eu falo é todo famigeradamente, famigerados. A fadinha aqui também tem mais. Mas não é que lascou, né? Ah, esse dali é full desse daqui. Mas aqui tá full já. Mas aqui também tá full. Esperava em outro aí pra... Outro desse, né? Então a gente guarda esses food pra cá. Esses lobisomens era pra guardar. Por causa do... De food pra... Aqui eu vou guardar. Não sei por que esse cara tá aqui. Ah, eu tava fazendo ele pra Maruna, eu acho que é. Vai ficar aí, então. O que mais? Aqui tem três, né? Felizmente. Lascou. Ah, eu peguei uma Prisces ali, nem tchum, né? Vou ver os bichos que precisam pra fazer alguma coisa, mas enfim. Não vou pegar meu vampiro agora. O Lorde Vampiro. Mas é assim que faz pra ter o Lorde Vampiro. Aí, ó. O pôr bem pouco, ó. Acho que depois da manhã eu já consigo, né? Pessoal da pontuação ali. É mais por conta de que eu tenho que guardar mesmo. Que eu tenho muito... Muito mob fora do... Tem uns bichos que eu nem uso aqui, cara. Tá bem ruim isso. Mas é muito engraçado. Ela até é Valkyrie de Fogo. Nem sei o que eu coloquei nela aqui. Ah, tá com um rum na minha boca. A Catarina. Agora a Camille, mano. Que engraçado. Mano, já pensou que eu pego uma Chroma, velho. Sério, ia ser muito louco, mano. Muito louco mesmo, cara. E ela só ganhando aquele cara lá por causa da redução de vida, cara. Redução de vida, mano. Quem dera. Reduz a vida, hein? Já era. Não precisa nem atacar, mas... Mais rápido. É só o cara ter menos vida, mano. Vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. O cara não consegue recuperar. E morre. Muito interessante. É porque o Priest, né? Que tá ali. Cadê? Não sei se é em você que tem que tacar. Porque as da cura... Você tá puja. Você tá puja. Mas eu acho que ele não vai no Vampiro. Não, ele faz um outro... Outro Matuto aqui, ó. Eu tenho que ter esse só por ter. Então, os Vampiros... Voltando aqui. Aqui, ó. Você vai ter que o pau verde raio. Então, eu já tenho ali mais uma food pra... Pra ele que eu vi que eu peguei um lobisomem de água, né? Aqui, ó. Eu já vou guardar pra fazer o bendito lá. Mas esses caras aqui, não... Então, eu sei aqui, não... Não preciso deles, não, cara. Nossa, teve uma múmia, cara. Eu acho que... Não lembro se é ela. Cara, eu sei que eu perdi... Nossa, eu apanhei pra uma múmia esse tempo atrás. Que me irritou, cara. É bizarro. É bizarro, mano. Esse... Esse ARG ali, eu não sei se... Tem alguma coisa que fazia tempo que eu não fazia... Que assim, galera. Eu literalmente parei de jogar Summoner's War. Eu só voltei agora por causa desse evento louco. Acabei ganhando uma camílio, mano. Sensacional. Muito legal. Entre ela e o Tchou, né? Diga aí se eu fiz uma boa escolha. Por favor. Vamos terminar de evocar mais alguns pergaminhos aqui. Ah, o que que tem na invocação exclusiva, cara? Panda? Vamos sair, cara. Vai que rola. Eu ia juntar 5 mil desses daqui só pra... Pra ver. Vamos completar 4 mil, daí vai faltar de energia. Vou mostrar pra vocês aqui se for vir mais alguma coisa. Raio, por favor. Raio! Cara, um Night 5 por mês, mano... É muito... Eu parei porque o jogo ele desanima, cara. Você vai Summonando, você vai Summonando. Cada... Cada Summon... Summonação. Cada Summon que você vai invocando ali, hein? Ele vai juntando tipo 0, 15% de chance de vir alguma coisa boa, cara. E meio que não... Meio que nheca, né? Não vem, tá ligado? Armadura não... Acaso viesse armadura no LD. Vai precisar ver se tá full esse carinha aqui, ó. Tá full. Esse daqui não tá full. Tem o azulzinho dele. Também. É só pra colecionar, mesmo. Coisa metida, assim. Mas, bom, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo já ficou extremamente grande. Extremamente extenso. Se você gostou do vídeo, você curta e você compartilha. Eu vou... É... Bater um pouco a cabeça aqui. Cadê o... Por conta de... De ver que... Como é que tava organizado esses... Esses bichos aqui, cara. Por conta do... Eu peguei um elfo... De escuridão. Mas eu não tô vendo ele aqui agora. Acho que ele tá lá em cima. Ou não. Olha, ele é quatro estrelas, né? Aqui, ó. Hum... 4, 4, 5, 5, beleza. É lupinos ali, ó. Muito monstro pra passar ainda, né? Muito monstro. Quatro estrelas. Tem aqui pra jogar no Jack o Lanterne. Que eu já vi que o Jack o Lanterne é bom. Faz um... Umas coisas que irritam a gente, às vezes. Tem muito quatro estrelas aqui. Mas... Paciência. Sobre a fada. Eu peguei ela no evento, cara. Ela tá aqui, mas eu não tô afim de usar ela agora. Aqui, ó. Eu vou carfada. Não. Oxe, cadê? Ou não peguei. Eu tô ficando louco. Nossa, puxa o fruto. Hum... Ah, vaqueira eu consegui de novo. Assassina. Ah, eu acho que eu falhei miseravelmente. Não era a fada, mano. Era a princesa. Mas ela vai vir ainda num evento que sabe lá deus quando. Aqui, ó. Mas eu falei pra pegar a fada rainha. Essa fada rainha aqui eu falei mesmo. Melhor suporte ever, cara. Mas eu falei. Então, tô esperando ela pra pegar. Só pra completar. Escolher ela e... Pum. Lá. Ó o Barbaric King aqui. Que vai virar food, né? Eu já tenho um no estoque. Tá aqui em algum lugar. Barbaric King de água. Ou não tem o de vento. E eu tô louco. Pô, cara. Eu não peguei o de vento ainda. Oxi. Tá. Agora eu peguei. É que é bom também. Mas enfim, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo ou meu. Mas é isso aí, beleza? E fui. Tchau. Tchau.